Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um vídeo aí da nossa série de make pra iniciantes. Eu decidi começar esse quadro, né, essa série aqui no canal, pra realmente ajudar vocês aí que são iniciantes no mundo da maquiagem, mas que querem se aperfeiçoar mais, que querem aprender coisas novas, que querem realmente ter mais prática e dominar a automaquiagem. Eu não sou maquiadora profissional, aprendi a me maquiar sozinha mesmo, assistindo vídeos no YouTube, por isso que eu quis trazer essa série, né, porque eu sei que realmente, se você assiste os vídeos, se você começa a praticar, você realmente consegue evoluir. E é isso que eu quero pra vocês, e a gente sabe o quanto a maquiagem nos ajuda aí no nosso dia a dia, o quanto é bom a gente saber se maquiar, tanto pra, né, pra rotina ali, pro dia a dia, mas pra quando a gente precisa de uma make mais elaborada e não quer investir numa maquiadora profissional, não pode investir, enfim, é muito bom a gente saber se maquiar. Eu falo isso por experiência própria, sabe? É muito prático mesmo a gente ter esse domínio aí na maquiagem, tá? Então, no primeiro vídeo, eu expliquei pra vocês a diferença entre os pincéis, mostrei pra vocês todos os pincéis, pra que é que cada um serve e tudo mais, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre como preparar a pele pra receber a maquiagem. Então, quais os produtos que a gente tem que aplicar antes, qual rotina de skincare que a gente tem que fazer, qual o melhor primer, enfim, eu vou dar dicas assim, ó, tintim por tintim sobre isso. E esses cuidados antes da maquiagem fazem toda a diferença pro resultado final, pro acabamento da maquiagem, assim, pro acabamento da pele e pra duração da maquiagem. Então, se você reclama, às vezes, que a maquiagem não dura na sua pele, que a sua pele é muito oleosa, que sua pele não segura a maquiagem, fica aqui, porque eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar nesse vídeo vão solucionar esses problemas, tá bom? Depois que eu comecei a colocar essas dicas em prática, que eu comecei a aplicar esses produtos, a minha maquiagem se tornou outra, sabe? Então, fiquem ligadinhas, eu espero muito que ajude vocês. E bora lá! Bom, então eu tô aqui com o rosto limpinho, né, e a nossa primeira dica é lavar muito bem o rosto. Não adianta você começar a fazer a maquiagem se a sua pele ainda não tá 100% limpinha, se ainda tem ali um pouco de oleosidade, se tem resquício de produto, enfim. Então, o primeiro passo que você vai fazer é lavar o seu rosto com o sabonete específico pro seu tipo de pele. Aqui, é muito importante se você tiver o auxílio de um dermatologista, né? Claro que nem todo mundo vai, nem todo mundo tem o costume de ir, mas se você tiver, melhor ainda, tá? E aí você vai usar aquele sabonete que é mais indicado pro seu tipo de pele. Quem me acompanha sabe que a minha pele é mista à oleosa, então eu sempre uso os sabonetes mais voltados pra essa necessidade. Eu vou indicar alguns produtos pra vocês no decorrer do vídeo, vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. Então, eu realmente fiz esse passo, né, lavei o meu rosto aqui. Eu vou dando as dicas e vou fazendo realmente aqui os passos junto com vocês, tá? O sabonete que eu tô usando no momento é o Effaclar Concentrado, Effaclar, enfim, de La Roche-Posay. Ele é muito bom, ele é mais indicado mesmo pra quem tem a pele oleosa. Ele foi uma indicação da minha dermatologista e eu tô amando dar aquela limpeza, né, na pele, deixar a pele bem sequinha. Eu uso a Luna Mini 3 também, né, da Fóreo. E é isso, já lavei o rosto, usei esse sabonete. Tem alguns outros sabonetes que eu gosto muito. Um deles é esse daqui, o Acne Proofing, da Neutrodina. Ele também é voltado pra quem tem uma pele mais oleosa, uma pele com acne. Eu gosto muito, muito dele. Tem o Actine também, eu não tô com ele aqui, mas ele é muito bom. O Actine é da marca Daryl, Daryl, Daryl. Gente, eu não sei pronunciar essas marcas de skincare, tem todos os nomes. Tem também esse outro da Neutrodina que eu gosto muito, que é o Purified Skin, tá vendo, gente? Só nome inglês. Esse daqui é um gel de limpeza purificante, muito, muito bom. Ele deixa a pele com uma refrescância, assim. Tem esse daqui que é o Purience, não vou falar nada. É esse aqui da Profuse, muito, muito bom também. Enfim, tem vários aí. E é bom que você procure um que seja voltado pro seu tipo de pele. Se sua pele é seca, obviamente você não vai usar esse. Você vai ter que usar um que é mais hidratante, enfim. Mas essa limpeza antes faz toda a diferença. Não use o mesmo sabonete que você usa pra tomar banho, pra lavar o corpo. Porque esses sabonetes não são voltados pras necessidades da nossa pele. E aí pode ser que o efeito que vai dar a longo prazo não é legal, tá? Pode ser que sua pele dê espinhas, dê irritações. Ou não faça realmente a limpeza que é necessária. O próximo passo, que eu já vou aplicar aqui junto com vocês, é o passo do hidratante. Um hidratante que eu tô gostando muito de usar é esse daqui da La Roche-Posay, que é o Redermic e Alucê. Esse aqui é um hidratante bem completão, sabe? Tem vários ativos, muito bons aí pra pele. Foi indicação da minha dermatologista, é o passo no colo, passo nas mãos. E o hidratante, antes da maquiagem, ele é fundamental. Por quê? Se você não aplica um hidratante, às vezes você vai lá direto pro primer, direto pra base. A sua pele, ela vai tá precisando de hidratação. E aí pode ser que a sua maquiagem fique craquelada. Quando você aplicar a base, sua pele vai tá precisando de hidratação e não de base. Aí a sua pele vai querer sugar a base e aí o acabamento não vai ficar legal. Então, gente, sério. Depois que eu comecei a aplicar hidratante no meu rosto, fez toda a diferença na maquiagem. E quem aplica hidratante não é quem tem pele seca, viu? Hidratante é pra todo mundo. Pra quem tem pele oleosa, mista, enfim. Todo mundo tem que usar hidratante. Aí você vai usar um hidratante que seja mais voltado pro seu tipo de pele. Um outro hidratante que eu gosto muito também é o Hydro Boost, da Neutrodina. Eu sinto que ele é um hidratante, assim, que dá, né, aquela hidratada na pele, mas não deixa a pele oleosa. Ele tem uma textura bem leve, bem... tipo um gelzinho, sabe, refrescante. Eu adoro, vocês sabem. Nossa, eu usei ele por muito tempo. Agora que eu troquei um pouco... Eu sempre tô trocando, né? Sempre testando produtos diferentes. Eu amo esse aqui. Usei não sei quantos potinhos desse. Outro hidratante que eu tô testando agora e que eu tô gostando demais também é esse daqui da Lancome. É o Hydra Zen. Ele é um creme hidratante anti-estresse, então ele tem um cheiro muito gostoso. Eu sinto que ele dá uma acalmada na pele. Eu gosto de usar ele quando a minha pele tá mais sensível e mais seca, porque eu sinto que ele é um pouquinho mais pesado, sabe? Então pra quem tem pele oleosa, eu não sei se seria o ideal usar sempre, mas se você tem pele mista ou pele seca, eu acho que seria perfeito, sabe? O meu quebrou aqui a tampinha. Tem o Nivea Creme também, super popular, né, mais baratinho. E funciona muito também, indicado pra todos os tipos de pele. Muita gente usa, muita gente gosta. Então fica aí a indicação pra vocês. Nivea tem vários outros cremes de pele também, né? Esse daqui é o mais basicão. Mas eles têm vários outros também, com fórmulas diferentes e tal. Tem esse hidratante da Clinique, que é muito bom. Eu já usei um outro potinho maior dele. Eu sinto que ele é muito parecido com o Hydro Boost. Só que eu acho ele mais potente, talvez até um pouquinho mais oleoso, mas não chega a ficar oleoso. Enfim, eu sinto que ele é mais power, sabe? Um outro hidratante que eu gosto de usar também é esse booster da Biang. Ele é um hidratante anti-dade. E ele dá um lift instantâneo. Então eu sinto que ele deixa a pele até um pouco mais grudentinha. Que pra usar antes da maquiagem, eu gosto desse efeito. Porque eu sinto que ajuda também na fixação da make. Então tá, lavamos o rosto, aplicamos o hidratante. Qual será o próximo passo? Eu vou aplicar um hidratante para a área dos olhos. Esse passo aqui não é um passo tão essencial assim. Mas eu vou falar o porquê que eu gosto de fazer ele antes da maquiagem. Muitas vezes quando a gente aplica o corretivo e tal, a pele começa a craquelar, né? Nessa região, o corretivo começa a acumular. E muitas vezes, a culpa não é do corretivo. A culpa é porque a sua pele tá seca, precisando de hidratação e aí começa a craquelar. A gente tem que vir aplicando um hidratante para essa área. Tem três que eu gosto muito. Esse daqui é o Hydro Boost da Neutrodina. É uma versão pequenininha, ó, para os olhos. Tem esse daqui da Profuse, que é o Claire Olhos. Eu uso ele há bastante tempo e geralmente eu gosto de usar antes de dormir. Porque ele tem uma ação clareadora, então eu gosto de aplicar bastante, assim, antes de dormir. E eu sinto que dá aquela suavizada nas olheiras. E tem esse daqui da Lancome também, que é um hidratante para a área dos olhos. Eu recebi essa amostra pequenininha de um site que eu comprei alguns produtos. Aí veio esse daqui para testar. Aí, ele é tipo um gelzinho, ó. Hoje eu vou usar ele. E aí você aproveita para fazer aquela massagem. Ana, eu não tenho esse tipo de produto para a área dos olhos. O que eu faço? Pega o seu próprio hidratante do rosto, aplica assim na ponta do dedo e vai espalhando aqui, ó. Porque aí você dá mais atenção para essa região, sabe? Por mais que seja o mesmo hidratante, que aí você dá mais atenção para essa região aqui, sabe? Geralmente, esses produtos para os olhos são mais concentrados do que os hidratantes normais. Mas se você não tem, você usa o hidratante normal mesmo e faz essa massagem, sabe? Espera a pele absorver bem tudo isso que a gente aplicou. E aí, agora o próximo passo é o protetor solar. Tem esses dois aqui que eu gosto muito. Esse daqui é o da Neutrodina, o Sun Fresh Facial. E esse daqui é o Antelius Arlissium da La Roche. Eu gosto muito dos dois, assim. Mas, ultimamente, eu não estou usando esse tipo de protetor, né? O protetor em creme. Eu estou usando o protetor solar em pó. Que eu não vou usar aqui nesse vídeo. Ele é um passo depois da base, enfim. Então vocês vão ver aí nos próximos episódios. Mas eu já garanto que é um tipo de protetor super eficaz. Foi a minha dermatologista que indicou. E ele, a gente consegue retocar no decorrer do dia, né? Porque se você aplica um protetor solar desse tipo e faz toda uma maquiagem ele por cima, provavelmente você não vai conseguir ficar retocando de 3 em 3 horas, né? Que é o indicado. Então, esse era um problema e um impasse que eu via na hora de aplicar protetor e maquiar. E nos próximos vídeos aí eu vou dar a dica do protetor solar em pó pra vocês. Mas se você não usa o protetor em pó, se você não tem, o momento de aplicar o protetor solar é agora, viu? Depois que você aplicou o hidratante, você sentiu que o seu pé absorveu, você vai aplicar o protetor solar por último, tá? Ele é o último passo. Beleza, então. Lavamos o rosto. Aplicamos hidratante em todo o rosto. Aplicamos hidratante nos olhos. Esse é um passo opcional. Aplicamos o protetor solar. No caso, eu não apliquei, né? Porque eu vou aplicar depois em pó. E aí, pra finalizar essa parte da hidratação, eu vou aplicar um hidratante labial. Não é sempre que eu faço isso, mas é um passo que é muito bacana você fazer se você gosta de usar batons líquidos mate. Muitas vezes, quando a gente usa o batom líquido, ele também vai dar aquela craquelada nos lábios, sabe? Daí, uma dica pra não ficar com aquele efeito de boca ressecada é você aplicar um hidratante antes. Eu usei esse daqui da Nivea, o Amora Shine, que eu gosto demais. Ele tem uma corzinha, mas é só pra hidratar mesmo os lábios. O batom vai ficar com efeito mais bonito. Fizemos aqui todo o nosso skincare. E agora o que você vai fazer é esperar a pele absorver tudo isso. Aqui, como eu tô conversando com vocês, a pele praticamente já absorveu. E assim, parece muita coisa, mas essa é a rotina básica, assim, de skincare, né? Lavar o rosto, hidratante, protetor, enfim. E aí, com o tempo, se torna tudo muito natural. E depois que você vê o resultado positivo que dá, você fica com vontade de fazer, sabe? Isso daqui vai ser algo que você vai fazendo, assim, sem nem ver, sabe? Agora, o nosso próximo passo vai ser o primer. Eu tenho aqui esse primer da Missha, que é um BB Boomer. E é o único primer que eu tenho aqui em casa. Os outros ficaram lá no meu escritório, e aí eu poderia até indicar pra vocês, né? Mas, infelizmente, não estão aqui. Então, eu vou aplicar esse daqui mesmo, mostrar só ele mesmo. E eu gosto demais. Ele é um primer bem famoso, assim. Tem uma qualidade muito boa, sabe? Eu lembro que quando eu fui comprar ele, eu tava pesquisando um primer muito bom. Falei, não, quero investir num primer bom. Aí eu fui e achei esse. Ele é realmente um pouquinho mais caro, mas ele ajuda muito a deixar a pele com um viço muito bonito. E eu sinto que ele ajuda na fixação da maquiagem. E ele também tem componentes que ajudam também no tratamento da pele, na hidratação, até na uniformização da pele, sabe? Pra deixar a pele mais uniforme, pra combater algumas manchinhas. Enfim, ele é um primer que trata também a pele. Por isso que eu acabei investindo nele. E rende muito, viu? Eu tenho esse aqui já tem um tempão. Aí a pele fica até com um glow, um viço, tá vendo? Ele tem um brilhinho. Mas assim, se você gosta de primer que deixa a pele mais mate, mais sequinha, assim, existem vários no universo aí da maquiagem, no mundo da maquiagem. E você tem que testar seu primer com o seu hidratante. Porque aqui, ó, super funciona o hidratante que eu usei com o primer. Ele não esfarela, fica tudo sob controle. Mas tem alguns primers que, dependendo do hidratante que você usa antes, ele dá uma esfarelada. Então é sempre bom você testar antes. Gente, deixa eu só dar uma dica bônus aqui pra vocês, que é o seguinte. Eu usei hidratante, como vocês viram, e fui aplicando o primer também. Mas se for uma maquiagem mais dia a dia, ou dependendo mesmo do hidratante que você usar, não tem necessidade de você usar o primer, tá? Então você vai ter que ir testando, vendo de acordo com o seu hidratante, vendo de acordo também de como a sua pele fica com acabamento mais legal. Mas assim, tem maquiagens que eu faço que eu nem uso o primer. Eu uso apenas o hidratante e já fica com um resultado muito legal. Mas aí, quando eu quero caprichar mais, né? Deixar a pele mais suavizada, fazer com que a maquiagem dure mais mesmo, né? Aí eu uso um primer. Mas como eu falei, tudo é teste. Você tem que ver de acordo com os produtos que você tem. Ver como que vai ficar o acabamento da sua pele, enfim. Mas fica aí essa dica bônus pra vocês. O primer, em alguns momentos, ele pode ser dispensado. E você pode apostar apenas no hidratante, tá bom? Testem tudo e me contem depois. Agora, pra finalizar, eu vou usar spray fixador. Esse daqui é da marca Klesmy. Ele já tá bem acabadinho, a embalagem já tá bem suja. Eu gosto demais. Vou aplicar aqui no meu rosto. E esse é um passo muito importante que eu não fico sem mais. Ter um spray fixador faz só da diferença. A gente quer que a maquiagem dure e fique bonita. No decorrer do dia, no decorrer do evento, da ocasião. E esse tipo de produto, né? Esse spray, eu não uso ele só nesse momento. Quando eu quero que a maquiagem dure mesmo, eu gosto de usar ele assim que eu aplico a base, né? Eu venho e borrifo ele de novo. Apliquei o pó, eu borrifo ele de novo. Terminei toda a maquiagem, finalizei tudo, eu aplico ele de novo. Então eu aplico ele ali umas 3, 4 vezes no decorrer da maquiagem. E aí, minha amiga, não sai pra nada. E é isso. Parece muita coisa, né? Mas saiba que isso faz toda a diferença mesmo no resultado da sua make. E manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que é iniciante no mundo da maquiagem, que quer aprender mais. E se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos dessa série Make pra Iniciantes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!